A gente vai te mostrar a Santana, participação no Sala de Reboco e encontraram, eu falei de Valdones na abertura aqui do programa, que tá com Covid, mas tá bem, tá se recuperando, ele tava falando ontem no Instagram dele, e aí a gente encontrou a participação de Valdones, vamos ver! E todo tempo, quanto vem pra mim, é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de revolta E todo tempo, quanto vem pra mim, é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de revolta Rapaz, eu como telespectadora ficava esperando o momento em que você fazia esse dueto com o artista convidado, porque era bom demais, viu Santana? Que bom que você gostou Eu amava o Sala de Reboco, amava Eu conheço o Valdones desde que ele tinha 12 anos de idade Conheci ele na casa do Rei do Baião, lá em Achu, que na época eu morava lá, né? Meu pai também é daquela cidade, maravilhosa E a gente se conheceu ali, Eurides, Valdones, Joana, um bocadinho de pessoas boas que seu Luiz levava pra casa dele, sabe? E Valdones é uma figura, eu olho pra ele, sempre a gente chama aquela criança de 12 anos de idade, mas ele já, parece que já até avô Não é? E não tem medo de altura, né? É o nosso sanfoneiro aviador, bom demais Isso, eu peguei um, mandado pra mim um vídeo, um paraquedista, pulando nu, sabe? Nul? Saldado, avião nu, sem roupa Tu achou que era Valdones? Aí eu disse, aí eu perguntei se era ele, ele disse, Zuliv Santana, meu amigo, você sabe do nosso carinho, do nosso respeito, do quanto a TV do Caú é grata a você, do quanto você mora no nosso coração Quando tudo isso passar, e tomara Deus que seja em breve, população toda vacinada, que a gente possa se encontrar aqui no estúdio ao vivo Pra fazer um corralinho do jeito que você sabe, viu? Tá certo, eu quero mandar um abraço pra todo o pessoal da direção, da produção E dizer que estou muito agradecido pela lembrança E que você, Fernandinha, continue encantando as pessoas com seu talento, com sua alegria Nós precisamos de alegria E eu queria pedir a todos que estão vendo a gente agora Que se preserve, se cuide, não caia fora do que indica a Organização Mundial da Saúde Chega de negacionismo A coisa é perigosa, eu tô com meu irmão, minha filha mais velha teve Covid Minha filha mais nova, meus três netos estão com Covid Meu irmão está entubado, já fez até uma traqueostomia agora, de ontem pra hoje E a doença é perigosa E parece que agora a transmissão tá muito mais rápida, né? Então é preciso que a gente tenha muito cuidado Quando a questão de higiene, não aglomerar Ou usar o álcool em gel Sempre levar um tubinho de álcool com você Pra estar higienizando as mãos É preciso que nós façamos isso Porque enquanto a vacina não for estendida a toda a população brasileira Aí é complicado Então a gente tem que... O único meio que a gente tem é esse Não tem negócio de tratamento precoce, nada disso Nada disso, não existe Então vamos cuidar, vamos seguir a orientação da ciência Que é o melhor que a gente faz É isso, Santana, talentoso e consciente Cidadão como poucos Um cheiro, meu contador Um cheiro no seu coração Cantador das melhores O cheiro só é nosso, né? Não, o cheiro só é nosso É de nós Até a próxima, viu? Tchau, querido Se Deus quiser Passaria o programa inteiro papiando com esse homem Ah, meu Deus, você é bom demais Privilégio nosso Enquanto a TV Tambaú tem essa abertura de conversar com o Santana, tá? Um grande artista Mas a gente...